No aeroporto da capital do Haiti, voluntários e soldados começaram a desembarcar com remédios, comida e água. E algumas pessoas estão deixando o Porto Príncipe, como esta família alemã-haitiana. Muitas pessoas morreram, tudo está destruído, nos disseram para ir embora. Não sei para onde este avião vai nos levar, só sei que vamos voltar para a Alemanha. O aeroporto está deserto e operando em estado precário. Nas ruas da capital, tanques da ONU tentam manter a ordem. Não há comida, água ou eletricidade. Ao longo das casas destruídas pelo terremoto de terça-feira, há muitos corpos espalhados. Muitos haitianos perderam tudo e estão vivendo nas ruas. Eles rezam ou cantam noite afora para tentar lidar com toda essa tragédia. Samuel, a mulher e outros familiares conseguiram se salvar por pouco. Salvei meus primos, minha prima e minha tia. Minha casa está completamente destruída, está em ruínas. Estou esperando pelo divino, por qualquer ajuda dos céus. Não sei o que fazer. Os hotéis que restaram em Porto Príncipe servem de refúgio para turistas. Emanuele chegou de férias ao país na semana passada. A viagem começou muito bem. No domingo, fui à igreja e entendi o estilo de vida haitiano. E, de repente, isto acontece. É incrivelmente chocante. Quando a noite cai, haitianos seguem resgatando pessoas presas sob os escombros.